João Braga canta Fábio Mouraria, É Tão Bom Ser Pequenino. É Tão Bom Ser Pequenino, Ter Pai, Ter Mãe, Ter Avó, Ter Esperança no Destino e Ter Quem Goste de Nós. É Tão Bom Ser Pequenino, Ter Esperança no Destino e Ter Quem Goste de Nós. A Belice Traz-te Vez, Mas Depois da Meninice, Há Quem Adore a Belice, Para Ser Menino Outra Vez. A Belice Traz-te Vez, Ser Menino, Que Algo Te Vez, De Otimismo Desatino, Ver Tudo Bom e Divino, Tudo Esperança, Tudo Fé, E Enquanto A Vida Assim É, É Tão Bom Ser Pequenino, Ver Tudo Com Alegria, Sem Demora, Viver A Vida Numa Hora. E Eternidade Num Dia, Eternamente, Na Fantasia, De Um Bem Que Ninguém Supus, É Ter Crença, Sonhar A Sós, Com A Grandeza Deste Mundo, E Parabéns, Mais Profundo, É Pai, Ter Mãe, Ter Avó, Ter Muito Elevo A Sonhar, A Acordar E Ter Carinho, Ter Este Mundo Inteirinho, No Brilho Do Nosso Olhar, Viver Alheio Alpenar. Destorpe, Torpe, Torpe, Ferino, Julhar-se Eterno Menino, Supor-se Eterna Criança, E Num Destino Sem Esperança, Ter Esperança No Destino, Oh Desventura, Oh Salado, Causas Da Minha Inconstância, Ai Medaços De Infância, Destorpe, Torpe, 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 Tor Obrigado.